O meu pai foi a primeira influência, tanto na minha paixão absurda e platônica e inveterada pela palavra, pela Bíblia, quanto pelo direito. Eu nunca tive dúvida de que eu seria um advogado, eu nunca tive dúvida de que eu estaria influenciando pessoas pela pregação, pelo ensino. Eu nunca tive dúvida disso, porque em algum momento da minha vida eu senti muito claro que meu pai era um modelo muito vivo do que eu gostaria de ser. Essa influência pra mim foi muito boa, a primeira influência dele foi muito boa, muito positiva. Então o direito foi um caminho natural, eu não tive dúvida na hora de marcar no vestibular, não tinha segunda opção na minha época, eu botava segunda opção assim. Aham, na minha também. Eu não sabia o que marcar, não tinha ideia, cara. Colocou qualquer coisa lá. É, botei qualquer coisa, artes cênicas, músicas, sei lá, mas eu não tinha nenhuma pretensão nisso. A minha pegada era o direito. Eu sabia bem porque meu pai teve uma influência muito positiva nesse sentido. E por que o direito pra você, assim? O que o direito representa pra você, assim? Não, mas fazer, estudar direito, ele mudou muito da minha concepção sobre a fé, sobre a justiça, sobre o reino de Deus, sobre, inclusive foi que aguçou muito o interesse pela hermenêutica, pela interpretação, me ensinou a ler o mundo de outra forma, me ensinou o valor da verdade, me ensinou o valor da justiça, me ensinou o valor de uma boa briga, sabe? E valores pelos quais vale a pena lutar, vale a pena brigar, vale a pena se expor. Então, o direito, ele me trouxe toda essa carga, toda essa bagagem. Por meio do direito, eu posso fazer transformações no mundo e isso pra mim tá em total acordo com a minha fé. Uma das grandes perguntas que eu recebo é, cara, cristão pode mesmo fazer direito? Cara, eu ia te perguntar isso, como é que é um cristão, advogado, um advogado cristão? Normalmente eu respondo que deve fazer direito, sabe? Os lugares de influência na nossa sociedade, boa parte deles são ocupados por juristas, por pessoas que dominam a técnica da retórica, que dominam a palavra, que dominam o conhecimento da legislação, que dominam princípios de convivência. Então, quando esses lugares, que hoje, em boa parte deles, são ocupados por homens iníquos, por homens impiedosos, por homens sem qualquer compromisso com o poder da palavra, com o reino, Quando esses lugares começam a ser ocupados por pessoas nascidas de novo, por pessoas comprometidas por princípios, a gente tem mecanismos, a gente tem faca, a gente tem o princípio e o fim pra transformação da nossa sociedade, pra implementação, pra o adiantamento do reino futuro. Eu gosto de dizer, já dei esse exemplo pra você uma vez, que o lugar onde eu mais me sinto, assim, sabe? Quando a gente sente, cara, o Espírito Santo tá aqui, eu tô servindo a ele de forma poderosa, o lugar onde eu mais sinto ser usado pelo Espírito Santo não é no púlpito. Não é quando eu tô orando por alguém, não é nessas atividades eclesiais, é quando eu tô no meu escritório, e muitas vezes eu tô atendendo um casal, que diz, cara, não dá mais, a gente quer separar, e eu digo, peraí, senta mais um pouquinho aí, sirva um café pra cada um, sirva uma água, e a gente conversa por três, quatro, cinco horas, e eles dizem, obrigado doutor, a gente vai pensar mais um pouco. Obrigado, isso aí foi, é o que a gente precisava ouvir, e aí muitas vezes eu perco o meu honorário, mas eu sei que eu tô servindo como um instrumento pra o cumprimento de um propósito muito maior do que ganhar dinheiro. E um testemunho muito, muito tranquilo, né? Até hoje nada me faltou na advocacia. Ponto de vista financeiro, ponto de vista econômico, o senhor tem sustentado, e eu não sou rico, mas eu não tenho falta de nada, sabe? Não tem nada assim, eu quero muito comprar isso, não, o senhor abre as portas e cuida, mas o meu propósito tá ali sendo cumprido. E fazer isso por meio da advocacia, eu vejo a advocacia como uma bomba atômica. Sim, sim. Eu vejo o mundo jurídico como um ambiente onde as transformações são feitas de uma forma muito efetiva, de uma forma muito explosiva. E quando a gente tiver pessoas nascidas de novo, com o coração entregue, devotado completamente ao poder do Espírito Santo, ocupando esses lugares de influência, ocupando essas cadeiras de pensar legislações, de pensar formas e que lutas devem ser combatidas, e as formas de combater essas lutas pra oferecer fome ao faminto, seja o sedento, justiça aos desesperançados, quando a gente tiver esse tipo de gente ocupando, aí a gente vai ver uma das possibilidades de expansão do reino muito poderosas, eu creio, no poder da justiça do Espírito Santo.